Miqueias capítulo 6 verso 6 a 8 está escrito Com que me apresentarei ao Senhor? Me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Apresentar-me-ei diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros ou dez mil ribeiros de azeite? Daria o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele declarou ó homem o que é bom, o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça Ames a benegridade, andes humildemente com o teu Deus, amém O tema da mensagem, o que Deus espera de mim? A Bíblia fala de um profeta chamado Miqueias, profeta menor E esse profeta, ele profetizou diante de três reis, Jotão, Acás e Ezequias Um homem zeloso, um homem que vivia na agricultura e ele foi chamado para ser profeta E ele conviveu com as pessoas simples e não com os nobres, ele vivia nos campos E ele morava a trinta quilômetros ao sul de Jerusalém Ele era um profeta que viveu uma vida reta, uma vida que agradou o coração de Deus E o seu ministério foi um ministério de chamar o povo ao arrependimento Eu quero trazer algumas lições importantes Que certamente vai tocar nos nossos corações Porque hoje eu fico pensando, quantas pessoas que passaram o ano novo aqui Alguns tiveram um momento de oração nas suas casas Mas declararam, Senhor, que o meu ano 2017 seja um ano de bênção Um ano de vitória, um ano de prosperidade Que o Senhor me abençoe, que o Senhor faça uma obra de espanto Quantas pessoas, provavelmente antes de entrar o ano 2017 Fizeram orações e clamaram a Deus, pedindo bênção Pedindo proteção para a família, restauração no casamento Restauração nos negócios, prosperidade Isso é lícito Mas quantos fizeram essa oração Senhor, o que o Senhor espera de mim? O que o Senhor quer de mim do ano 2017? E certamente, Deus vai falar o seu coração O que Deus espera de você neste ano Primeira verdade que eu vejo aqui nesse texto Em Miquéias capítulo 6, verso 6 a 8 Primeiro, o Senhor nos chama Que nós venhamos a praticar a justiça Que nós venhamos a andar na justiça de Deus Ser justo O povo aqui na Bíblia, fala aqui que eles estavam cansados de Deus Estavam decepcionados com Deus Estavam cansados de promessas que não se cumpriam Porque Deus tem o tempo certo para cumprir E aquele povo queria manipular Deus Queria do seu jeito que Deus cumprisse as suas promessas Da sua maneira Mas Deus viu o coração daquele povo Que tirou o foco, começou a se desviar E aquele povo começou a andar em apatia espiritual No desânio espiritual E hoje, eu vejo também Nos dias de hoje, dentro da igreja As pessoas hoje estão no secularismo religioso As pessoas estão hoje desanimadas Porque estão olhando para líderes que não tem sido exemplo Estão olhando para igrejas Que estão mercadejando o evangelho Pastores pregando mensagem que o povo quer ouvir Como prosperar, como ser rico E as pessoas não veem a sua situação melhorar E começam a tirar o foco De Deus E começam a dar lugar à carne E entram num desânio espiritual Numa apatia espiritual Começam já a duvidar dos profetas de Deus Começam a duvidar do cuidado de Deus Se Deus me ama Por que está permitindo Toda essa desgraceira na minha vida Se Deus me ama Por que esses ímpios prosperam E eu estou aqui ralando Cadê minhas promessas? E já perde o interesse de vir na igreja Perde o interesse quando está na igreja Não tem vontade de cantar E quando o irmãozinho dá um glória a Deus tão alto Ele fica incomodado Porque ele está numa apatia espiritual Amados Hoje a igreja do Senhor Tem vivido uma apatia espiritual Começam a relativizar tudo Não é bem assim Não é bem assim Começam a duvidar das promessas de Deus Mas saiba que o Senhor O que Ele pede de você Que você pratique a justiça Seja justo Porque é isso que Deus espera de você Deus é justo Deus é bom E a bondade dEle é dura para sempre O que Ele tem para você É muito mais do que você pensa Imagina Então não ande por sentimentos Ande por fé e creia Que Deus prepara primeiramente Os seus filhos para receber as promessas Então não olhe para aqueles que estão prosperando Então não olhe para aqueles que estão prosperando aparentemente no teu caminho Olha para o Senhor Olha para o Senhor e creia que Ele está trabalhando na tua vida No teu caráter Saiba para o Senhor e creia Saiba que nós temos que adorar Jesus Porque eles não olhe para o Senhor Porque eles não queriam ouvir Porque eles não queriam ouvir confronto Você está em pecado Deixa a tua amante Se reconcilia com a tua mulher Para de ver da televisão pornografia Toma posição Ninguém quer ouvir confronto Eles queriam ouvir só mensagens bonitas Mensagens de esperança Você vai prosperar Você é uma benção A tua mulher que é incompreensiva Continua E que eu vou te dar uma mulher Na metade da idade daquela tranqueira Então amados E hoje está assim As pessoas estão buscando profetas Que falem aquilo que eles querem ouvir E terão comichão nos ouvidos E recusarão dar ouvidos à verdade Se entregarão às fábulas Às mentiras Às enganos Igreja do Senhor Tomai posição Porque Jesus tem uma obra de espanto na sua vida Mas Ele quer conserto Restaurar a tua vida Se você quer um ano de 2017 Um ano abençoado Que você seja uma benção ambulante E certamente Você vai experimentar A vontade de Deus Para a sua vida Que é boa Perfeita E agradável Agrada-te do Senhor Salmos 37,4 E Ele satisfará os desejos Do vosso coração Crente Eu sempre falo Um crente Pobre espiritualmente Ele anda Pobre materialmente Mas um crente Cheio do Espírito Santo Não faltará o pão De cada dia A bondade A misericórdia Te perseguirá Todos os dias Da sua vida Porque quem tem Jesus Tem tudo Quem tem Jesus Tem amor Tem propósito Você tem uma identidade Eu sou filho de Deus Eu tenho propósito Deus me escolheu Para manifestar o reino de Deus Expressar a glória de Deus Expressar o caráter de Deus A justiça de Deus Eu tenho amor Eu sou amado Eu posso ter sido rejeitado Para o meu pai Minha mãe Mas o Senhor Me escolheu Antes da fundação Do mundo Eu sou menina Dos olhos do Senhor Eu sou da família real O Senhor Me escolheu No ventre materno Para um grande propósito Você pode aplaudir o Senhor Essa é uma verdade Absoluta Miquéia significa Quem é Como Yahué Quem é Como o Senhor Segunda verdade Eu vejo aqui O que o Senhor Pede de nós Que nós Que você Ame a misericórdia Irmãos Um texto Que me chamou a atenção Que eu quero ler Com vocês Primeiro Coríntios Capítulo 13 Verso 1 A 7 Ainda que eu fale A língua dos homens E dos anjos E não tivesse amor Seria como um metal Que soa Como um sino Que itine Ainda que eu tivesse O dom de profecia E conhecesse Todos os mistérios Toda a ciência Ainda que eu tivesse Toda a fé De maneira Que eu transportasse Os montes Se não tiver amor De nada Seria Ainda que Distribua Toda a minha Fortuna Para sustento Dos pobres Ainda que eu entregue O meu corpo Para ser queimado Se não tiver amor De nada Disso Me aproveitaria O amor É sofridor O amor É benigno O amor Não é invejoso O amor Não trata Com leviandade Não se insobedece Não se porta Com indecência Não busca Seus interesses Não se irrita Não se suspeita Mal Não folga Com a injustiça Mas folga Com a verdade Tudo sofre Tudo crê Tudo espera Tudo Suporta Ame a misericórdia Ame o amor Amados Você pode ter Os nove dons espirituais Falar a língua Dos homens E dos anjos Entregar Teus bens Aos pobres Entregar O teu corpo Para ser queimado Se você não tiver Amor A misericórdia Meu querido Para com as pessoas Que estão ao teu redor Misericórdia Para com o teu inimigo Misericórdia Para aquele Que quer Te destruir Porque a Bíblia Fala Amados Que Deus é amor Se a essência de Deus Habita em você Meu querido Você tem que entender Que a tua luta É contra o diabo Você tem que abençoar Aquela pessoa Que te odeia Você tem que abençoar E não amaldiçoar Se essa pessoa A Bíblia fala Que o amor Quem tem em Jesus Tem Tem que andar Nesse amor Tudo suporta Tudo crê Que não procura Seus interesses É muito fácil A gente Buscar Ir atrás de pessoas Que a gente possa Obter favor Ou essa pessoa Pode nos ajudar Em alguma coisa Mas quem são aqueles Que vão atrás Dos necessitados Aqueles que estão Precisando De um socorro Que estão aflitos Que estão Sofridos Quem são esses Que se dispõem? Só se Você tiver Amor O amor Não procura Esses interesses E sim Interesse Eu vou fazer A vontade de Deus E quem Quando a gente Faz a vontade de Deus Nós Somos Aquele que Multiplica Aquele que Investe nas pessoas Aquele que Abençoa Porque você Tem o pão da vida Que é Jesus E você Distribui Esse pão da vida Que vai matar A fome das pessoas Você tem água viva Que é Jesus Você vai matar A sede das pessoas Você vai arrancar Essas pessoas Do império das trevas E transportar Para o reino Do filho O seu amor Através Da sua vida Porque Através de você Meu querido Vai fluir O amor de Deus Porque as pessoas Estão carentes Agora se a gente Fica aí Salvo Sentado E acomodado Como é que você Vai fazer A diferença Como é que você Vai fazer A obra do Senhor Que você Ame a misericórdia Ame as pessoas Que foi pago Um preço de sangue Jesus te amou E Jesus Ele enviou Seu Espírito Para que você Meu querido Seja um multiplicador Para que você Se doe A favor Dessas pessoas Porque não adianta Ter dons espirituais Ser um grande pregador Ter dons Divisão Revelação Levantar Levantar o paralítico Da ordem para o defunto Se levantar Meu querido O que mais Deus Ele aprecia É amor Em ação É uma pessoa Que levanta É uma pessoa Que levanta o caído É uma pessoa Que quando é injustiçado Ele abençoa E não amaldiçoa Porque da sua boca Sai água doce E não água amarga Sai bênção Não maldição Porque habita em você O Deus da misericórdia O Deus de amor Que tudo crê Tudo suporta Que não procura Seus interesses Não fica desesperado O que vai acontecer O que Deus tem para mim Mas ele confia No amor de Deus O que Deus tem para mim Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou Em coração humano O que Deus vai fazer Na minha vida Esse ano Vai ser coisas tremendas Eu creio No amor de Deus Na minha vida Ah amados Deus é amor E Deus quer que você Incorpore essa verdade Porque o que Deus Procura Esse fruto Amor Amém Esse fruto O diabo não suporta Ele fala com esse Eu não quero nem conversa Ame a misericórdia Ame a tua esposa Ame o teu esposo Ame aquela pessoa Que está te perseguindo Em vez de você orar Pedindo Deus Pés a mão Fala Senhor Eu abençoo Mas eu declaro A justiça O juízo de Deus Sobre esses demônios Do inferno E sabe o que vai acontecer? Você vai ter Mais um aliado Que estará ao lado De Jesus E não um inimigo Se o teu inimigo Tiver fome Dá-lhe de comer Se tiver sede Dá-lhe de beber Fazendo isso Você amontoará Brasa sobre a sua cabeça Não te deixe vencer Do mal Romanos 12 Mas vença o mal Com o bem Irmãos O diabo Odeia ver a gente Feliz Alegre Ele odeia Quando a gente Vem para a igreja Ele tenta De algum jeito Alguma ligação Ou alguém No meio do caminho Tirar a tua paz Mas meu querido O justo Viverá pela fé Estará conectado Olhando para Jesus Andando as promessas E não dando lugar Ao diabo Porque quantas pessoas Que são Um crente gangorra Hora está em cima Hora está embaixo Meu querido Ande na constância As lutas vêm Mas encara Como Benção de Deus Quando o inimigo Vier para um caminho Permaneça firme E diga Satanás Você vai sair Por sete caminhos Porque eu não vou Me demover Nem um milímetro Para a direita Nem para a esquerda Nem para trás Vou ficar firme Em vez de murmurar Eu vou louvar o Senhor Em vez de eu ficar Abatido Deprimido Eu vou ler a palavra Eu vou orar Eu vou cantar Porque eu sei Quem tenho crido Eu sei que Deus É poderoso Para reverter Essa situação Na minha vida Deus quer levantar Crentes Cristãos Que amam a Jesus Até ao ponto Que se você For colocado Uma espada Na sua garganta Como está acontecendo Lá na Síria No Iraque Ou você Nega a Jesus Ou vai morrer Que você possa dizer Senhor Eu estou seguindo A Jesus Cristo Atrás não volto Não volto não Como está escrito Em Apocalipse Capítulo 3 Verso 11 Venha sem demora Guarda o que tens Para que ninguém Toma a sua coroa Apocalipse 2 10 Fala assim Ser fiel Até a morte Dar-te Ei A coroa da vida Ser fiel Ame ao Senhor Porque é muito fácil Amar o Senhor Quando você tem A conta bancária No azul Tudo está bem Bom carro Viagens internacionais Agora seja Fiel ao Senhor Quando você estiver Desempregado Os inimigos Estiverem te perseguindo A situação Aos olhos humanos Está difícil Permaneça Firme na presença Do Senhor E creia Que Deus Não mudou Seu humor Ele te ama Mas Ele está Provando a sua fé E o diabo Está na expectativa Que você vai espanar Mas meu querido Você ama o Senhor Acima de tudo Até as últimas Consequências E você sabe Que Deus é amor No final Desta Tribulação Deus vai fazer Uma obra Espetacular Maravilhosa Na sua vida Queridos A minha esposa Quando Teve o câncer Foi dez meses De tratamento Teve que Fazer quimioterapia Tirar o seio Fazer todo aquele processo Doloroso Mas minha casa Não houve luto E sim Louvor a Deus Mariana Nunca vi ela Questionar a Deus Por que Eu Por que Estou careca Perdi as unhas E fica A mulher Passa por um momento Mas ela Permaneceu Firme na fé E tinha uns Irmãozinhos Abençoados Pastora Mariana Ore por mim Meu marido Está assim 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 E a minha esposa Mesmo passando Por quimioterapia Tinha uma paciência De Jó Para encorajar Para dizer Minha irmã Permaneça firme Fica firme Irmãos O que o Senhor O que o Senhor Quer falar Para mim Para você Que nós devemos Ter atitude Deus te ama Se você está Passando por uma luta Saiba Que Deus Está te preparando Para coisas Grandiosas Se o homem Não morrer Ele fica só Mas se ele morrer Ele vai dar fruto Fruto Fala de longanimidade Benegridade Mansidão Domínio próprio Fala de alegria Alegria Até nas tribulações Deus está forjando Uma igreja Poderosa Que quando passa Pelas lutas Mas encara Como bênção Como oportunidade Amados Porque o que Deus Está fazendo Na sua vida Você pode não entender No primeiro momento Mas no final Você vai dizer Grandes coisas Fez o Senhor Por mim Por isso estou Alegre Oh aleluia Pode aplaudir o Senhor Ame a misericórdia Ande na misericórdia Do Senhor Engula o sapo Mas libera perdão Para o seu irmão Abençoa o seu irmão Terceira verdade Eu vejo aqui Ande humildemente Com o teu Deus Aqui eu vejo aqui Um texto muito tremendo Tiago 4,6 Deus resiste ao soberbo Mas dá graça Aos humildes Irmãos Como Deus aprecia Quando vê a humildade Nosso coração Porque não adianta Eu pregar Ou um pregador Pregar a palavra do Senhor Falar bonito Conhecer as coisas Maravilhosas Da palavra do Senhor Mas uma coisa Que Deus aprecia A nossa Nosso coração sincero Humildade Nós somos servos do Senhor Eu falo O cargo mais alto Que uma pessoa pode chegar Em uma igreja É servo Servo Servir ao Senhor E servir A igreja Servo E servo tem que ter Essa característica Humildade Quando Jesus lavou Os pés dos discípulos E deu uma lição didática O que que é Humildade O filho do Deus O filho do Deus vivo O próprio Deus Tomou a forma De homem E lavou os pés Dos seus discípulos Ensinando Para aqueles homens Que futuramente Eles iriam fazer A obra do Senhor Quem é grande É que tem que servir Queridos Seja humilde Seja humilde Deus Deus resiste Ao soberbo Mas dá graça Aos humildes O humilhado Será exaltado E saiba Que Deus Está te preparando Para coisas tremendas Então Se humilhe Diante da potente Mão de Deus Está passando Um momento difícil Se humilhe Diante da presença Do Senhor Diante da potente Mão do Senhor Porque no tempo oportuno Deus vai te exaltar No tempo de Deus Deus vai te exaltar Eu vejo aqui Amados Quando falta humildade Entra o ritualismo Nosso coração Entra a religiosidade Já viu aquele crente Que faz aquela oração De fariseu Ó Senhor Altíssimo Tremendo Irmãos O que Deus quer ver Coração sincero E quando a gente Dá lugar Para soberbo espiritual Olha irmãos Eu tenho nove dons espirituais Sou uma igreja ambulante Não precisa ir para a igreja Eu tenho nove dons espirituais Então já Começa a entrar A religiosidade E esse aí É soberba Começa a tomar lugar Aí já começa A agir Em vez de agir com sabedoria Ele começa já a rotular Esse aí ora Se ele não sabe orar Ele já começa a criticar Então hoje o Senhor fala Seja humilde Ande humildemente com o teu Deus Amém querido? Então eu vejo aqui A religiosidade Que estava assolando aquele povo Aquela congregação E Miqueias Exorta aquele povo Ande humildemente com o teu Deus Para com esse ritual Sacerdotes Profetas Se vocês estão Enojando o coração de Deus Porque vocês oferecem sacrifício Que não agrada a Deus Vocês fazem as coisas do coração E não fazem de acordo com a vontade de Deus E ele exorta Se humilhe Diante do Senhor E ande Como Deus Espera que nós venhamos andar Com humildade João capítulo 4 verso 23 Jesus fala que O Pai está à procura De adoradores que o adorem O Espírito em verdade Quando Jesus chega diante de uma mulher Que tinha cinco maridos Que tinha não era o seu marido Era uma samaritana Que estava tirando água Jesus se revela para aquela mulher Como Messias E todos os judeus Rotulavam com uma prostituta Uma mulher vulgar E evitavam de entrar naquele lugar Porque era o lugar dos samaritanos Mas Jesus vai até aquela mulher E traz essa revelação Mulher chegou a hora Que o Pai Procura adoradores Deus não está procurando O fulano O beltrano Deus está procurando Aqueles que o desejo De todo o coração E Deus não tem Preconceito Ele está à procura De adoradores Eu estava em Caxias do Sul Conversei com Hoje é pastor ao mim Mas foi um ex-travesti Chegou ao ponto Em São Paulo Na liberdade Que disputava comida Com cachorro Chegou ao ponto Que ele estava morrendo Com AIDS E esse Almir Lendo Um folhetinho Falava A esperança Para você E ele já estava Já planejando o suicídio Porque ele estava Se definhando Um cara De um metro e noventa E falava Olha a vida Que eu escolhi E olha Aonde eu cheguei Comendo comida De cachorro Porque Estou Em uma situação Miserável Como um filho pródigo E aquele folhetinho Ele leu Ficou curioso E foi parar Num lugar Onde fala Do amor de Deus Onde tem Reabilitação De pessoas Viciadas Em drogas Em bebida E lá no Vale Da Benção Que fica Alguns quilômetros Aqui de São Paulo E ele foi Confrontado com a palavra Entregou o coração Para Jesus E logo Deus enviou ele Para Caxias do Sul Que através Do pastor Agostinho Ele foi lá E Deus Falou assim Você vai Discipular Esse Esse jovem Irmãos Foi Três Anos e meio De discipulado E hoje Se passou Amados Praticamente Vinte e nove Anos A gente estava Comentando E hoje Ele já fundou Mais de cem Igrejas E algumas Igrejas Na Europa Ele comentando As igrejas Na Europa Que ele Fundou Irmãos Deus Resgata Aqueles que Desejam Mudança E Deus Não tem Faz acepção Deus Não rotula Mas aquele Jovem Falou Se há esperança Se Deus Me ama Porque eu Cheguei a esse Ponto Porque tudo Que eu desejei No meu coração Eu realizei Eu achei Que era bom Mas era o caminho Da morte Mas Jesus Chegou naquele Momento Através de um Folheto E ele teve Um encontro Com Jesus E hoje É um instrumento Poderoso É um profeta De Deus E Deus Usou esse Jovem Um dia Para bater No meu Ombro E falar Assim Daniel O teu Tempo Em Caxe Do Sul Acabou Deus Está mandando Você Para São Paulo Deus Tem um Propósito Com você Em São Paulo E hoje Faz mais De 25 Anos Que eu Estou Aqui Em São Paulo Que eu Estou Aqui Nos cultos De Quarta-feira Porque Amados Deus Usa As coisas Loucas Deste Mundo Para Confundir As Sábias Deus Pega As Coisas Que Não São Para Confundir As Que São Porque Deus Te Escolheu Porque Você Amado É a Menina Dos Olhos Do Senhor Você Amado Do Senhor Eu Quero Terminar Essa Mensagem Dizendo Para Igreja Que O Senhor Está A procura De Adoradores E Você É Um Adorador E Não Murmurador O Que Deus Pede De Ti Que Você Pratique A Justiça Ame A Misericórdia Ande Humildemente Com Teu Deus E As Bençãos Te Alcançarão Os Demônios Que Trama Contra Você Não Prosperarão Por Que Você Estará Andando Na Justiça De Deus Você Estará Andando Na Misericórdia Do Senhor E Você Estará Andando Na Humildade Na Presença Do Senhor As Bençãos Te Alcançarão Viu Queridos Vídeos Vídeos